O que eu preciso fazer, na verdade, pra... O que eu preciso olhar quando uma campanha não tá performando muito bem, não tá me dando bons resultados? Inclusive, explica pra galera o que é ROAS. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente não tem um anúncio performando, né? ROAS é o nosso retorno da publicidade. Retornou, tá multiplicando dinheiro ou não está multiplicando dinheiro? ROAS, ROE, enfim. É o que a gente traz de metrificação sobre o retorno do investimento. Quando a gente pega um produto, de fato, né? Geralzão, assim, a gente tem que analisar uma série de coisas. Como, por exemplo, a questão de... Será que é um produto que tem uma oferta realmente legal? Será que isso realmente está fazendo as pessoas quererem comprar? Por isso que eu falo, por exemplo, uma análise CTR legal. Ah, se o CTR foi muito baixo, o erro já está no criativo. Eu não preciso nem olhar mais nada, sabe? Tipo, um CTR 0,03%. Significa que a pessoa nem chegou na página de vendas ainda. Então, o primeiro momento que eu tenho que olhar é... Será que esse criativo... O que aconteceu com ele? Será que a cópia que está em cima que fez ninguém querer clicar... O que está acontecendo? Será que a oferta que está aqui dentro? Então, nesse primeiro momento, CTR ruim, a gente começa a analisar criativo e cópia. Se está tudo ok, o meu CTR está bom, mas eu não tenho, de fato, essa questão de finalizações de compra. Por exemplo, zero finalizações de compra, zero vendas, enfim. O que é? A gente começa a pensar na página e na estrutura do produto. Principalmente na página de vendas. Da oferta principal da página de vendas. Hoje, eu digo, não é uma coisa assim... Ah, eu olhei uma página de vendas e ela está linda, maravilhosa. Ela vai performar. Não. É uma coisa... É uma ciência inexata. A gente vai por testes. Hoje, por exemplo, tanto nos nossos produtos validados, a gente traz, além de... Ah, eu trouxe a página, validou. Eu disponibilizo para os alunos. Mas tem alguns produtos que a gente traz até mais de uma. Traz uma página só com uma VSL. Traz uma página de vendas robusta. Traz outra resumida. Enfim, são variadas formas. Por quê? Tem hora que uma performa melhor que a outra. Então, basicamente, se você aí que está vendo o Kibicast, pensa, ah, vou testar. Vou testar qualquer produto. Dá uma olhada na página de vendas. Olhe a página de vendas, coloque ela rodar. E se o CTR está normal, talvez o problema seja nisso. Então, assim, a gente tem esses elementos principais, sabe, do produto. Às vezes a oferta não está muito bem alinhada com aquele público. Enfim, é legal. Também tem uma questão que a gente anotou, que às vezes tem campanhas que performam melhor em outras contas de anúncios do que em outras, entende? Então, vai desse feeling também. Como às vezes tem muitos afiliados que rodam anúncios em contas diferentes, tem um anúncio que às vezes se enquadra melhor para aquela conta dele naquele momento, entende? Então, é um dos fatores. E vocês usam VSL hoje em dia? Sim. VSL, no caso, é você. É. Porque você é experto, você está ali contando uma história. Porque para vender, para tráfego direto, você tem que ter uma comunicação muito bem alinhada ali, que faça a pessoa comprar rapidamente, né? Então, como é que vocês... Como é que faz? Eu queria agora entrar um pouco mais em oferta. O que é necessário descrever dentro de uma VSL, por exemplo, que ali muitas vezes vai estar a oferta, para fazer a pessoa comprar, mesmo que ela nunca tenha te visto? Então, eu gosto muito da questão da conexão. Eu sou um tipo de pessoa que... Eu sempre tentei, de fato, entender como se estrutura uma VSL, mas sempre fui mais na emoção, sabe? Então, eu acho que se você consegue transmitir, de fato, aquela emoção, o que você realmente está ali... Por exemplo, eu estou aqui porque o meu foco é fazer as pessoas mudarem de vida com o tráfego direto. Meu foco é fazer as pessoas trabalharem de casa, ganharem dinheiro no automático. Não tem coisa melhor do que eu ver minhas alunas falarem Olha só, fiz três vendas dormindo. Então, se eu consigo transmitir esta liberdade, eu acho que é tudo. Tanto é que na VSL sou eu que escrevo. Então, a gente já tentou, copywriter, escrever, mas eu não. Vou escrever aqui no meu feeling. E, de fato, eu olhava... Não, isso aqui realmente está transmitindo aquilo que eu estou ensinando. E, basicamente, quando eu faço isso, dá muito certo. As VSLs, elas performam muito bem, sabe? Então, assim, não sigam um script. Ah, não, Nicole. Primeiro você vai fazer o storytelling, depois você vai fazer isso, aquilo. Não. Eu simplesmente tento, do começo ao fim da VSL, mostrar o que é aquele produto e por que ele vai mudar a vida da pessoa. E eu mostro a oportunidade e mostro as outras pessoas que já mudaram de vida, de fato. Isso é muito legal, porque eu vejo que... Aquela conversa que a gente estava tendo no almoço, quando você é expert, você mostra o seu rosto, você causa mais uma sensação de que, cara, pode confiar em mim. Sim. Eu estou aqui falando com você. Então, você não fica muito dependente de scripts. Óbvio que toda a estrutura por trás de uma boa oferta, ela é importante para você estudar e aplicar. Mas quando você está falando ali, você consegue entender as dores e os desejos do público, porque você é a persona transformada, é muito mais fácil você tocar nisso, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu mostro a minha trajetória, mostro a trajetória das minhas alunas, né? E alunos também. Mostro a transformação que é possível através daquele produto. Então, assim, todos os nossos produtos, eu sou a maior cobaia, sabe? Tantos produtos físicos que hoje a gente tem com produtos validados da mentoria, tantos produtos digitais, é tudo que eu boto em prática ou mesmo estou usando. Então, assim, eu hoje não ensino nada que eu não esteja fazendo, sabe? Como a gente tem um outro produto, a Estratégia Secreta. É algo que eu faço, é algo que eu faturo sem precisar vender. E eu só vendo porque eu faço aquilo ali todos os dias. Porque eu sei o passo a passo, o caminho. Então, eu consigo transmitir muito mais emoção, eu consigo estar muito mais, digamos assim, ok, se você vem e me faz uma pergunta sobre, ah, como assim você fatura? Como que é isso? Enfim, sabe? E eu acho que transmitir isso, né? Você ter autoridade, você entender todas as minúcias daquilo que você está ensinando, eu acho que isso gera muita confiança. Com certeza. Em quem não comprou ainda ou mesmo quem já comprou ou está assistindo, consumindo o conteúdo. É, e eu também acho que quanto mais natural essa comunicação da pessoa com o público, maior vai ser a conversão, maior vai ser o interesse nela naquilo que você está falando, entende? Então, se fosse algo muito escriptado, mesmo sendo um expert falando, não passaria tanta confiança. Exatamente. Mas, por exemplo, assim, ó, eu imagino que tem todas essas questões que geram conexão, que fica literalmente assim, não literalmente, mas um pouco mais simples do que se você estivesse vendendo sem aparecer alguma coisa ali, tentando convencer a pessoa no frio. Vocês usam algum tipo de estrutura de script no sentido, ah, vou começar a falar isso, no meio eu vou falar aquilo, blocos da copy, por assim dizer? É, basicamente nas VSLs, a gente, eu até tento estruturar, sabe? Eu escrevo antes e começo, ó, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, mas de uma forma mais... A gente faz um esboço, vem dizer. Não é algo assim, ah, vai ser isso, 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 aquilo ali, com essas palavras. Não, a gente faz meio que uma estrutura, um esboço, sim. Mas sim, toda a etapa de consciência. Entendi, boa, toda a etapa de consciência. Porque às vezes a gente fala que não, porque quando você é experte, você só vai se transmitir com naturalidade, mas até a naturalidade tem um script de organização na comunicação. Eu tenho que pensar, eu acho que o ponto principal para a criação de uma VSL, de um script que realmente vende, é entender como o seu público, ele está vendo aquilo. Então, é uma etapa de início de consciência, né? Como, por exemplo, ah, eu acordei, levantei, fui lá, peguei meu café. Isso são etapas do meu dia. Então, tal como temos etapas do dia, temos etapas da consciência do público. Da consciência de quem não sabe nada, o que é marketing digital, até a consciência de que, ok, eu já entendi, mas o que ela vai me explicar, então, lá dentro? Entende? Então, eu tenho que fazer essas etapas para que, de fato, eu consiga vender. Porque só falar que transforma, 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 troco de nada, não venda.